A avaliação do senhor, a anulação das condenações, foi mais benéfico para o Lula ou para o Moro? Na verdade, esperando que esse ambas corpus, especificamente, fosse julgado, não tanto tempo depois de ter sido pedido. Porque foi das primeiras coisas que a defesa alegou, de que o Sérgio Moro não era o juiz competente para esse caso. Então, não se esperava isso, de fato. O que nós estávamos esperando era justamente o julgamento da suspeição do Moro, que foi pautado para hoje, mas eu não sei se vai se realizar em virtude de uma pendência jurídica entre os ministros. Então, é isso, entendeu? Nós estamos evadindo esse julgamento, que está abarcado para hoje. O senhor acha que a volta do Lula ao jogo e como possível cabeça de chapa, mais ajuda ou mais atrapalha numa possível frente ampla? Qual a avaliação do senhor? Minha avaliação, eu tenho repetido sempre a mesma coisa. O senhor acha que, tendo o Bolsonaro à frente do governo, tem que haver um grande acordo das forças democráticas para apoiar aquele que for para o segundo turno contra o Bolsonaro. Esse é o meu entendimento. E que, se houver esse grande acordo no segundo turno, facilita, inclusive, as negociações de aliança para o primeiro turno. O senhor acha que a entrada do Lula, então, amplia essa possibilidade? O Lula é um nome forte em qualquer circunstância, e é um tolo de atração magnético, né? De maneira que eu acredito muito na capacidade de articulação dele. O que que na avaliação do senhor muda com a entrada do Lula? Ah, acho que muda tudo, porque foi cometido uma grande injustiça em 2018, que eu acho que está mais do que caracterizada, que impediu que o Lula vencesse a eleição. E não deixá-lo concorrer. Contrariando, inclusive, uma eliminada das próprias Nações Unidas, né? Sim. Em relação ao tema. Então, de maneira que eu acredito que as coisas têm uma chance de voltar ao próximo do normal, né? Porque para voltar ao normal vai levar mais tempo, né, Luiz? Eu acho que nós temos condição de ter eleições livres em 2020. É preciso, na avaliação do senhor, então, declarar a suspeição do Moro. Não basta essa decisão do Fachin ontem. Não, a decisão de ontem é muito importante. Porque é o reconhecimento de que esse pedido, que já tem alguns anos, ele era procedente, né? Perfeito. Mas há um segundo pedido que é tão importante quanto esse. De que não só ele não era competente para julgar, como ele se comportou muito mal. Em relação à condução do processo, tomando partido contra o réu, o que não é próprio de um juiz, né? De que não era competente para julgar, como ele era competente para julgar, né?